Olá amigos do Toque de Vida Alexandre o Grande conduzia seu exército de volta para casa depois de uma grande vitória contra Poros na Índia A região que cruzavam no momento era árida e deserta e os soldados sofriam terrivelmente de calor, fome e mais do que tudo de sede Os lábios se rachavam, as gargantas ardiam por falta de água, muitos estavam prestes a se deixar cair no chão e desistir Um dia, por volta do meio-dia, o exército encontrou um destacamento de viajantes gregos Vinham montados em mulas e carregavam alguns recipientes com água Um deles, vendo o rei quase sufocar de sede, encheu o recipiente e ofereceu ao rei Alexandre pegou o recipiente nas mãos, olhou ao seu redor, viu os rostos sofridos dos soldados Que ansiavam tanto quanto ele por algo refrescante E Alexandre disse, pode levar, pois se eu beber sozinho, o resto ficará desolado E você não tem o suficiente para todos E devolveu a água sem tomar uma gota Os soldados, aclamando o rei, se puseram de pé e pediram que Alexandre continuasse a conduzi-los adiante Uma pequena atitude demonstrando uma grande humanidade Este foi o nosso Toque de Vida de hoje E o nosso Toque de Vida de hoje E aí E aí